O que é o autismo? Como é o autismo? Afinal de contas, nunca se falou tanto sobre isso como nos últimos 20 anos. Uma coisa impressionante, especialmente nos últimos 10. Se você tem filhos assim, ou se você já passou por isso, ou se você tem pessoas que você ama, você vai gostar muito dessa série de vídeos que eu estou começando aqui. Estou começando hoje, esse é o primeiro vídeo de uma série chamada Caminhos do Autismo. Eu vou tratar esse assunto com todo amor e carinho, e o objetivo aqui é fornecer explicações, fornecer diretrizes, aconselhamento para as pessoas que querem saber mais sobre isso e que tem esse tipo de situação, ou na família, ou em pessoas próximas, ou em si mesmo. Meu nome é Ivan Maia, eu não sou um especialista no assunto, nem desejo ser, nem almejo ser, não tenho formação médica, eu trabalho com pessoas há mais de 27 anos, já ajudei muitos pais e mães, inclusive adultos, jovens com autismo também, e eu posso orientar. É esse o objetivo dessa série. Alertar você, informar, orientar e despertar em você o interesse de ajudar pessoas que sofrem com isso a ter mais compreensão e também sanar certos problemas que são criados por isso. A série começa aqui, o nome dela é Caminhos do Autismo, e nesse primeiro vídeo eu quero falar com você, quero fazer uma introdução ao assunto, tudo o que você precisa saber a princípio para poder acompanhar a série. Serão vídeos curtos e que tem o intuito de informar você principalmente. Então fica comigo até o final. Eu vou ler aqui para você alguns trechos. A série é sempre assim, os vídeos são curtos, eu vou lendo um pequeno trecho e comentando, lendo um pequeno trecho e comentando, para despertar o seu interesse, ok? Vamos lá. No vasto e diversificado universo da neurodiversidade, o autismo se destaca como um tópico de grande importância e interesse atualmente. O autismo, ou transtorno do espectro do autismo, que é o TEA, é uma condição complexa que afeta indivíduos de todas as idades, origens e culturas. É um mundo fascinante e multifacetado, repleto de desafios únicos, mas também de talentos extraordinários e perspectivas singulares. Então nem tudo é negativo. Quando você tem o conhecimento, quando você tem amor no coração e quando você coloca o objetivo de usar aquilo de maneira boa e não como um percalce na sua vida. Vamos lá. Este livro, que é esse livro que eu estou lendo, já vou falar dele para você, intitulado Caminhos do Autismo, uma jornada de amor e compreensão, é uma jornada de descoberta e entendimento. É um convite para mergulharmos nas águas profundas do autismo, desvendando suas nuances e explorando as diferentes formas pelas quais ele se manifesta. Mais do que isso, é um guia que busca iluminar o caminho para a compreensão, o apoio e a esperança para todos aqueles que vivem e convivem com o autismo. Sejam eles pais, cuidadores, educadores, profissionais de saúde ou pessoas que sofram do próprio espectro. Nas páginas desse livro, você encontrará informações valiosas e perspectivas enriquecedoras que o ajudarão a desmistificar o autismo e a criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos que possuem. Vamos explorar as características do autismo, desde suas manifestações comportamentais até as bases neurobiológicas que o sustentam. Vamos discutir estratégias práticas para o apoio e desenvolvimento das habilidades das pessoas no espectro. E mais, muito mais importante, vamos compartilhar histórias inspiradoras e exemplos de sucesso que mostram que o autismo não é um obstáculo intransponível, e sim uma parte vital e vibrante da diversidade humana. Prepare-se para uma jornada de aprendizado, empatia e crescimento. Você ouviu que tudo que vai ser tratado aqui é com amor, carinho, dedicação, sempre no sentido de orientar, informar e alertar. Porque a ignorância sobre um assunto faz com que você fique prisioneiro dele, das consequências dele. Mas todo conhecimento útil, dotado de amor, de carinho, ele liberta você. E essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção. Ao final dessa nossa série, espero que você tenha uma compreensão mais profunda do autismo, que esteja melhor preparado para apoiar aqueles que vivem com ele, e que tenha renovado seu compromisso com a construção de um mundo onde a diversidade do espectro autista seja verdadeiramente festejada, ao invés de ser vista como uma maldição. Vamos começar a nossa exploração do mundo do autismo, com mente aberta e corações receptivos, prontos para abraçar a riqueza que a neurodiversidade tem a oferecer. Agora, nesse momento, eu convido você a vir comigo para essa série. Primeira coisa que eu vou lhe dizer, em todo vídeo dessa série, haverá dois vídeos por dia. Normalmente aqui no canal, às 12 e às 18. Então mesmo que você seja inscrito no canal e não tenha ativado a sinetinha, você já sabe que é todo dia, a partir de hoje, às 12 e às 18 horas. Esses dois videozinhos, eles serão sempre curtos e eles serão sempre assim. Eu vou ler para você trechinhos desse livro, do qual eu já vou falar, e vou também dar explicações da minha experiência convivendo com essas pessoas e ajudando-as. Tá? Então veja, esse livro se chama Caminhos do Autismo. É um livro digital, e para você saber mais sobre ele, ele tem 89 páginas de puro conhecimento, histórias de superação, muitas coisas que serão úteis para você. Então eu vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário. Quando você acessa esse link, tem uma página com muitas informações, tem um vídeo falando, um vídeo maravilhoso falando um pouco sobre o autismo também. Sempre tem um depoimento de alguém. E tem um botãozinho, se acaso você quiser adquirir esse livro digital, Caminhos do Autismo, com quase 90 páginas. Eu estou disponibilizando por R$19,00. Aí é com você, certo? Muita gente compra. Essa já é a terceira série que eu faço sobre esses transtornos. Muita gente tem comprado, dado de presente, estudado. Isso vai formando uma comunidade de pessoas instruídas. Deixa o seu like ou o seu dislike para mim. Diz o que você achou nos comentários. Põe se você gostou da iniciativa. O que você achou, se você tem casos assim na sua família. Pode colocar suas perguntas. Eu leio todos os comentários. E principalmente, compartilha. Me ajude a fazer milhares de pessoas saberem que nós estamos fazendo essa série aqui. Tá bom? De coração, desejo que Deus te abençoe. E que você e as pessoas da sua família sejam muito beneficiadas por essa série. Eu estou contando com você para nós levarmos a milhares de pessoas. Longos dias e belas noites para você.